Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, hoje para fazer a primeira análise do portfólio, o resultado divulgado ontem da Log, a Log Commercial Properties, a operação ali é de gestão de propriedades logísticas, então basicamente legal pões modulares, a primeira análise do portfólio no trimestre, como falado, desse quarto trimestre de 2021, amanhã já teremos Klabin, está nada demais aqui para explorar, o acompanhamento dos bons resultados e andamento da operação é algo que a gente faz trimestre a trimestre, com essa operação é basicamente sempre assim, é uma continuidade de tese aí, sem surpresa, está enfadonho, como eu gosto. Para quem é novo na operação, eu aconselho aqui embaixo na descrição a análise do segundo trimestre de 2021, onde tinha mais mudanças ali e foi um pouco mais aprofundado, dado justamente a necessidade de explicar alguns outros pontos. Então eu vou ser mais sucinto, como sempre, para não ficar repetitivo, os links das análises anteriores aqui na descrição para quem quiser aprofundar, acho que é uma ótima. O projeto Todos por 1,5, que era Todos por 1 antigamente, com o Land Bank já adquirido aí na tela, está 89% do total já adquirido, a operação indo muito bem, temos aí até 2024 para fechar o projeto como um todo, então super em andamento, super tranquilo. Na sequência, o ABL total, a área bruta alocável total da log e evolução com potencial, então a gente tem ali uma expansão consistente da operação, a gente vê que ela está crescendo agressivamente, o que tem em construção aí representa bastante do portfólio atual. A vacância, o cronograma de vencimentos dos contratos continua muito positiva, a vacância em 3,1% dentro do normal, dado o giro da operação, que sempre tem alguma coisa vagando para outra pessoa entrar. O cronograma de vencimento com 85% dos contratos acima de 12 meses para o vencimento, isso por receita. A operação já demonstrou inúmeras vezes a consistência na capacidade de renegociar contratos e relocar espaços, então isso daqui é algo que nunca preocupa nessa operação, é um dos pontos, inclusive, que dá uma tranquilidade muito grande, a relação que eles têm com os clientes. Ainda de implência estável em 0,6% nos últimos 12 meses, virtualmente zero, zero preocupado com esse ponto da operação. A base de clientes se mantém meio diversificada, a concentração por cliente em 6,2%, mantendo uma estabilidade dentro daquela oscilação pequena, bem vinculada à e-commerce, como a gente pode ver na tela pela exploração de quem são os clientes e por aí vai, não vejo como problemático, uma vez que e-commerce não é uma coisa de fase, mas sim o novo normal, isso daí é basicamente o que eu falo toda a análise, porque eu acho que é importante reforçar mais informação justamente aí na tela, para quem quiser pausar e ver o percentual de cada uma das áreas que eles atendem, como o e-commerce e por aí vai. Na sequência, os dados da log e administrações, a DM, a log e a DM, que é justamente a operação deles fazer a administração dos galpões, de tempos em tempos, é sempre bom revisitar essa parte, para entender como é que está a evolução, parte da operação que está evoluindo bem positivamente, e passando aí para o do Diligence, mais do mesmo, extremamente consistente e enfadonho do jeito que eu acho que é ótimo. Receita operacional líquida, com crescimento de 4,1% year on year versus, desculpa, como locação, versus o mesmo período do ano passado, 6,3% se eu considerar o full, não só a locação, mas todo o restante. O EBITDA, proveniente da atividade de locação e aí todas as outras próximas, sempre da atividade de locação, sem considerar ali o que vem de desenvolvimento, crescimento de 8,5%, para justamente entender o que é o core da operação que está fazendo, a margem muito forte, 79,2%, melhor do que o terceiro trimestre de 2021, e contra um 77,6% no mesmo período do ano passado, FFO e lucro líquido continuam crescendo com mais força, está o FFO com 21,3% de crescimento, Funds from Operation, nada mais é do que a forma de medir fluxo de caixa em operações de gestão de portfólio, de gestão de terrenos, propriedades, propriedades dessa forma, tipo shopping center, galpão logístico, apartamento e por aí vai. O crescimento de 21,3%, a margem indo para 88,9%, melhor do que o terceiro trimestre de 2021, e melhor do que o quarto trimestre de 2020 em 77,9%. O lucro líquido com crescimento muito próximo de 21,4%, a margem também melhor do que o terceiro trimestre de 2021, chegando em 88,4% versus 77,4% do mesmo período do ano passado. Claramente, mais um resultado muito positivo, não exige muito da gente ver isso, a melhoria contínua da operação é algo muito positivo, justamente com uma consistência dos resultados e da estratégia de gestão é muito interessante. A alavancagem volta a subir, o segundo trimestre consecutivo, alinhado, desculpa, terceiro, acho que o trimestre consecutivo continua subindo, alinhado com as expectativas de mais agressividade na expansão, comentado em análises anteriores, eu vejo como positivo, dívida líquida sobre a EBITDA batendo em 0,9 vezes, se eu considerar só o EBITDA de locação, em 3,1 vezes, mas não faz sentido, dado que para pagar dívida caixa a caixa, não interessa se veio da operação core, da operação central ou não. O custo da dívida tem novamente um leve aumento, sempre acompanhando, nada que me preocupe, e a dívida líquida sobre PL apenas, para a gente ter uma noção para quem quiser, 11,1%, se não me engano, no trimestre passado estava em 9,9, alguma coisa assim, alinhado com a estratégia de expansão, nada que, só para a gente, de fato, poder olhar. Histórico de distribuição de dividendos, com o mais recente ali por último, para quem gosta desse tipo de coisa aí na tela, vale citar que eles continuam com o plano de reciclagem de ativos, e que o custo de desenvolvimento parece ter estacionado, vale lembrar sempre aí, para quem estiver mais curioso, que o custo mais relevante aqui para eles é justamente o custo do aço, então quem quiser acompanhar e ter alguma noção de como está o custo deles, é só dar uma olhada no custo do aço, de tempos em tempos aí, para entender mais ou menos o que afeta mais drasticamente aqui o desenvolvimento de novas obras para eles. A minha posição está aqui do lado, zero preocupado com o ativo, muito espaço ainda para crescimento, especialmente com o vínculo deles com aquele last mile, com o e-commerce. Para mim, a operação no-brainer, feijão com arroz previsível e consistente, a gestão com ótimo planejamento e boa execução, não adianta ter só planejamento. A empresa preparada para tirar bom proveito do momento, e aí o momento que eu quero dizer é justamente a difusão do FIGITAL e o uso mais forte de entregas e pedidos em casa. Longo prazo, muito positivo, com muito espaço para crescimento e com planos bem agressivos de crescimento. Acho que o aumento do plano de expansão é bem interessante e o uso mais racional da alavancagem, por mais racional, eu quero dizer mais agressivo, é algo que eu vejo como bem positivo. Além disso, a gente tem um preço extremamente descontado para quem ainda não faz parte da operação. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar, quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe. Um grande abraço a todo mundo e até a próxima análise amanhã da Clarinha. Valeu, galera!